Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapo Pontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um videozão de GTA Online Se você ainda não pegou o traje, mano, o traje do pirata, vou estar mostrando pra vocês hoje onde vai estar localizado o nono baú, a nona posição Caso você tenha perdido alguma das posições e ainda não completou os set, belezinha? E se você tá fazendo, coletando e não está contando os sete baú, mano, então você vai ter que fazer até começar a contar Porque às vezes pode ser que a Rockstar esteja dando algum bug, tá beleza? Então você tem que pegar e continuar coletando ele todos os dias, beleza? Então pra isso, mano, já se inscreve aí e ativa a notificação Tá muito fácil, quer dizer, mais ou menos, né? Depende de onde você vai sair no mapa Mas tá muito fácil a localização deste baú Eu tô aqui, ó, isso aqui é a entrada pra ir lá pro Monte Schillage, né? O Monte Schillage lá em cima e você entra por aqui, ó, aqui tem um teleférico Você pode ir daqui direto pra lá Então nesse local aqui que eu estou, vou mostrar pra vocês aqui, ó, a entrada do Monte Schillage, né? Aqui, e o baú vai estar localizado na data de hoje aqui Esse é o nono baú Não sei se a sequência, quando terminar os 30, vai ser a mesma, tá? Ó, a localização tá bem aqui Você vai se localizar assim, ó, mano Ele tá aqui no começo do mapa, ó, você vai arrastar até aqui no começo do mapa Você vai puxar aqui pra baixo, certo? E aqui você vai localizar essas paradas todas aqui E aqui tem esse caminho aqui, ó, tá vendo? Bem reto que vem daqui pra cá Aqui é a localização fácil, mano Ou você pode vir direto nessa corrida aqui, tá? Essa aqui é a corrida acrobática floresta Tá? Você pode vir por ela também E ela vai estar aqui, ó Enquanto desses dois pingolinhos, você desce bem aqui, ó Beleza? Vamos lá dar uma olhada nesse baú, cara Bora lá Então, pra você coletar, são necessários sete baús diários, né? Você tem que fazer a sequência de sete pra você coletar Cada vez que você coleta um baú, você ganha 20 mil doletas, beleza? 20 mil dinheiros aqui, né? Então, vamos lá, ó Tá bem fácil, ele tá logo ali atrás Se você vem aqui por dentro, ó Vai passar por aqui, ó Por esse trinquinho Chegou aqui, ó Tem essa pontezinha bem aqui, ó Tá vendo? Embaixo Aí você dá a volta aqui Tá? Ele vai estar bem ali, ó Ó lá, ó lá na primeira Aquelas pedras ali na frente, ó Vamos lá chegar lá nele, lá Ó, ele vai estar bem aqui assim, ó Ó lá Daqui você já vai conseguir visualizar Opa, calma Opa, tô perdendo o controle do meu helicóptero Ó lá, ele tá bem ali, ó Tá vendo? No meio dessas primeiras pedras grandes aqui, ó Ali está ele Então, vamos lá Descer aqui Deixa eu pousar aqui meu cocóptero Ai, não bate na pedra não, desgrava Prontinho Pousado E vamos lá pegar ele, tá? Ó Eu venho aqui, ó Pronto, tá aqui ele, ó Fácil, fácil Fácil, mano, né? Então Já deixa Aquele likezão Ó, a maré tá subindo Como sempre, né? Você tem que vir Eu tô aqui Agora eu tô no horário Mais ou menos da parte da manhã Que a maré tá baixa ainda Beleza? Então já vamos coletar logo ele aqui E pá Coletamos Prontinho, ó Não aparece A quantidade de baús Ali do lado, tá? Então você tem que ir coletando Dá 20 mil E se você ainda não pegou o traje Você continua na sequência Coletando, tá? Que vai dar certo E você vai continuar Coletando até dar 7 Beleza? Então pra galera que não sabe Se tá contando Eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou entrar na conta Do meu filho E vou vir aqui Nessa posição de área E vou ver se vai tá contando, tá? Então se você assistiu o vídeo Até o final, mano Comenta aí se você assistiu Até o final Deixa eu só pousar aqui Pra não perder esse helicóptero Que eu vou entrar na conta Do meu filho Pra ver se vai dar certo, né? Porque é dele Ele também perdeu alguns dias Então eu vou entrar na conta dele Beleza? Então aguenta aí Que eu vou só dar uma pausa Aqui no vídeo Belezinha, galera Já estou aqui na conta Do meu filho Pra gente ir lá E vamos lá, então, né? Vamos ver se Ele perdeu os baús Então vamos ver se vai dar certo Isso também é bom Que serve pra você, mano Que talvez tenha perdido Também a localização do baú Tá? Então Vamos lá ver Que vai tá lá o baú Não, beleza Vamos chegar lá E vamos ver se vai contar ainda Eita, nossa Foi mal aí, senhor Desculpa aí Bora lá A localização é aqui embaixo Se tem perto De perto desse bunker aqui Tá? Ali, ó Chegar aqui de moto É assim Cadê o baú? Ué Me perdi do baú, mano Deixa eu ver É que é assim, ó Aqui, ó Tá aqui Ele aqui Vamos ver se vai contar aí Os sete, né? Vamos pegar logo ele aqui Prontinho Ó lá Contou cinco de sete Tá vendo que tá contando ainda? Então caso você tenha perdido Basta você pegar sete seguidos, né? Esse aqui tá no cinco de sete Não adianta eu ficar fazendo aquele bug Eu acho que não é viável Você fazer aquele bug, né? Então ele precisa de mais dois Pra ele tá conseguindo, beleza? Então esse foi o nono Na sequência Se você tiver fazendo todas Agora se você não tiver É só você acompanhar a série Também que tem aqui no final do vídeo Vou deixar a playlist aí Do GTA V Onde tem todas as localizações Do baú Belezinha? Então é isso, galera Ficando por aqui, ó Ó a grana Eita, nossa Vou cancelar Vou cancelar Vou cancelar Entendi milão Mas é isso aí, galera Valeu Fiquei todos com Deus Deixa o like Se inscreve se não for inscrito E ativa a notificação E eu fui E ativa a notificação